Olá a todos, aqui estamos nós em mais um vlog, hoje a caminho de Alferrarede, para quem não sabe, Alferrarede é perto de Abrantes, isto são 8 da manhã, estamos a sair aqui de Évora, temos quase, quase 2 horas de caminho, não chega a 2 horas, portanto o evento de hoje é um batizado, vai ser na Quinta das Oliveiras, se bem me lembro, acho que já estive nessa Quinta, fiz lá um casamento de uns amigos, que é a Ana e o Vareta, portanto Ana e Vareta se estiverem a ver este vídeo, um beijinho e um abraço, eu penso que é a mesma Quinta, já vamos ver quando lá chegarmos. Normalmente os batizados são festas mais calminhas, acabam mais cedo, está previsto acabar aí por volta das 9, 10 da noite, vamos lá ver como é que isto que lá foi. Estamos a chegar à Ponte do Sor, mais meia horinha, estamos, estamos lá, está quase. Bom, vejam só a quantidade de carros que está aqui, isto hoje é dia de Rally aqui em Ponte do Sor, por isso, por se é que isto concentra aqui tanta gente. E já estamos a passar por cima da Ponte de Abrantes, portanto estamos quase, 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 quase a cheia de ar. Acabamos de entrar a Alferrareda, agora vamos lá ver onde é que é a Quinta das Oliveiras, que eu já não me recordo bem o sítio, mas penso que é aqui para este lado, vamos ver. Estrepa aqui, neste ponto. E chegámos à Quinta das Oliveiras. Quinta das Oliveiras. O sol, vejam a distância que é daqui de onde nós, os músicos, carregamos as coisas, até ao sítio onde é o batizado, vejam a distância que é. O que vale é que eu tenho aqui o meu carrinho, que leva as coisas todas cá em cima, querem ver? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Se não fosse o Guerrinha era complicado. Se não fosse o Guerrinha era complicado. Vai, segue o seu caminho, escreve outro destino, só não pede pra eu tentar entender. Vai, com o coração partido, você está decidida a encontrar outro amor, outro querer. Quem sabe um dia você vai me dar valor, só assim você me aceita do jeito que eu sou. Você vai me pedir pra voltar, nunca é tarde pra se arrepender, só seu coração reclamar, ficou com medo de me perder. Você vai me pedir pra te amar, meu desejo não esqueceu, não vai resistir, vai se entregar. Só quem sabe te amar assim sou eu, sou eu, sou eu. Bom, neste momento é meio dia, já tem tudo pronto, agora ainda tenho meia horinha para descansar. Até já. Tchau. 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 Então vamos lá começar ela aí com essa malta anima, para ver se deixe sempre pra cá. Música E agora nós devem estar cansados. Música 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 Só mais um pernil. Música 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 Bom pessoal, está feito por hoje, conforme estávamos à espera isto acabou às dez e meia, portanto agora é a parte pior que é arrumar aqui o material todo. Isto não era malta de muita dança, mas correu tudo bem, a malta divertiu-se e vamos embora que está na hora. Música 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 Bom, e agora vamos buscar a viatura, está na hora de carregarmos o material, está quase. Música 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 Bom pessoal, está feito, está o material todo dentro da carrinha, portanto agora é ir para cá. Descansar, obrigado por terem assistido o vídeo, não se esqueçam de pôr o gosto, de compartilhar, não se esqueçam de se inscreverem no YouTube, lá estão os vídeos todos, os vlogs todos, portanto, obrigado mais uma vez e até um próximo vídeo. Música Música